O Dourado começou a semana com um novo ânimo. Depois de 15 dias suando muito para colocar o físico em forma, o grupo comemora o bom resultado do primeiro jogo treino realizado no último sábado contra o Mato Grosso. Muito importante fazer os jogos treinos, os amistosos, para acertarmos o que precisamos, também olharmos a evolução. Então, teve coisas boas, teve coisas que precisamos ajustar. Então, agora, gradativamente, vamos melhorando. Desempenho avaliado também pela própria equipe. A gente pôde mostrar um pouquinho do que o professor está pedindo durante os treinamentos. Pôde impor o nosso padrão de jogo, nossa parte tática, o esquema defensivo, ofensivo também. Foi um jogo bastante produtivo, no meu ver, por ser o primeiro evento com bola praticamente do ano. Deu para a gente mostrar um pouquinho da cara do Cuiabá para 2015. Eu acredito que foi de bastante, bem proveitoso, né? Um treinamento, independente da equipe que a gente jogue contra, mas o importante é esse entrosamento com os novos que chegaram. Então, acredito que tem tudo aí para o Cuiabá fazer bonito no campeonato estadual e vir forte. Mas, apesar do bom desempenho, o Marquiori não afrouxa as rédeas do grupo. A intensidade de treinos continua e avança na parte tática. Uma ênfase maior a isso, mas também não vamos deixar e abrir mão também de alguns treinamentos da parte física ainda também. Os ajustes feitos por Marquiori poderão ser testados já nesta quinta-feira, quando o Cuiabá volta ao campo para seu segundo jogo ou treino, contra ninguém menos que o Luverdense. Os dois times disputaram a final do Mato Grossense em 2014, e o time de Lucas foi derrotado pelo Dourado jogando em casa. A rivalidade entre as duas equipes pode tornar o simples amistoso em uma grande disputa. Esta também pode ser a oportunidade para o jovem de Anxera, uma das mais promissoras contratações do grupo, mostrar seu futebol. Recém-chegado no clube, depois de uma longa jornada, que começou no Santos e passou por outros nove clubes, tanto dentro quanto fora do Brasil, o ex-santista ainda não entrou em campo, porque o físico não está em dia. Estou trabalhando forte, firme, depois dos treinos estou fazendo algum complemento, então acredito que mais uma semaninha já vou estar no nível deles. Então, se o professor precisar, já estou pronto. Eu não quero ninguém acima da média, eu quero todos comprometidos, todos implicados, quero que o grupo seja de excelência, não é uma ou outra peça só, não. Acho que cada um dentro da sua característica, cada um dentro do seu perfil, mas que eles entendam que o importante é o grupo, é o coletivo.